Você vai fixar ela no gesso, direto, sem problema nenhum. Daí, na hora que for fixar, vou mostrar o que você precisa fazer. O gesso, água, uma vareta para você mexer o gesso e uma madeira dessa. Você deve estar estranhando, depois você vai ver. Não precisa ser uma madeira desse formato, pode ser até uma vassoura. Olha, o gesso está na peça. Você coloca água. Até encher na parte de cima. E agora você espera essa água descer até ela sumir. Na hora que ela absorver toda, você coloca de novo, até que vai parar de absorver. Aí você pega essa vareta e você vai mexer. E até que você não sinta alguma pelota, porque às vezes está molhado embaixo. Mas quando você quebra, está seco dentro. Então, o que acaba acontecendo é depois a tua árvore não ficar bem fixada, porque por cima ela estava duro e por baixo não. Olha só como está ficando. Olha, já sumiu praticamente tudo. Então, eu coloco de novo a água. E daí eu desespero mais um pouco. Ela continua as bolhinhas. Enquanto tiver bolhinha, é porque está absorvendo. Na hora que as bolhinhas, é como se fosse uma água fervendo. Aqui eu tenho várias. É porque ela está infiltrando. Na hora que parar, é o momento que eu entro com a minha varinha mágica. Eu tenho um pouco aqui de água por cima. E tem uma bolhinha... Parou. Parou totalmente. Então, agora é a hora de eu começar a fazer essa movimentação aqui e mexer dentro. O que você faz? Olha só. Primeiro, você vai furando tudo. Porque se algum lugar estiver ainda com o gesso que está seco, na hora que você furar, ele vai absorver a água. Então, você faz a vasilha inteirinha. Este modo que eu estou... Aqui, está duro. Aqui, olha. Olha, continuo mexendo. Enquanto tiver água por cima, eu não abasteço com mais água. Na hora que eu começar a ver que está absorvendo essa água, eu coloco um pouco mais. Agora, o que eu faço? Eu começo a movimentar. Olha só. Continuo dando essa movimentação para a água absorver. Viu só? Está totalmente seco. Eu vou colocar um pouquinho mais de água, para que ela possa penetrar melhor. Comei. Olha o porquê é bom o plástico. Porque aqui eu tenho como limpar essa vareta. Se você quiser reutilizar essa vareta, é passinha. Basta você limpar, porque é gesso. Enquanto está mole, é só levar em uma torneira. Para você limpar e você pode reutilizar. E agora, mais um detalhe. Que você é muito importante. Neste caso, o que acontece? Você tem que fixar ela bem no centro. Agora, para você fixar ela no centro e fazer ela ficar parada, para que ela não fique torta. O que você faz? Você pode utilizar... Eu coloquei essa banqueta aqui. Pode ser qualquer móvel que você consiga. Olha, linha daqui de cima, metade. Eu coloco ele na metade. Por quê? Se eu vou colocar a árvore, eu preciso ter esse suporte para ela possa secar. Então, passei do ponto. Então, eu volto um pouquinho, calculando a metade. Daí, eu vou e fixo. Não tem que fazer nada. E esta varinha aqui, eu faço assim, para que ela não tombe. Eu posso colocar qualquer madeira. Mas, olha, é importante. Quando você coloca, dê uma olhada. Eu vejo que ela está um pouquinho torta. Vou pedir para a produção me falar. Está reto ou não? Ok. Você vê que eu perto, eu não enxergo tanto. A produção enxerga, porque estão a dois metros daqui, é mais fácil. Agora está certo. Perfeito. Então, esse é o outro segredo. Quando você colocar, vai a uns dois metros de distância e veja se está certinho. Então, essa dica aqui, ela é muito boa. Eu já te passei mais dicas. Você, com certeza, vai fazer um trabalho de primeira, quando você for fazer a tua árvore e chumbar ela, não importando o tamanho. E aí E aí E aí E aí